O Rodrigo foi conhecer um artista aqui de Rio Preto que faz um trabalho incrível. Vamos acompanhar. Essas imagens até parecem fotos. Isso mesmo, parecem. Na verdade, são desenhos realistas feitos pelas mãos de Eduardo. Já estou aqui com o Eduardo. A gente está gravando sem máscara porque ele precisa fazer a leitura labial, mas a gente está mantendo o distanciamento. Eduardo, quando você começou a desenhar os primeiros desenhos, que idade você tinha? Então, eu comecei a desenhar quando eu era criança e foi na passagem da infância. Aí tinha uma aula que era de artes e foi a percepção daí que eu comecei a descobrir que eu gostava de desenhar. E a parte do... Porque agora você faz desenhos realistas, hiperrealistas. Quando você começou a fazer esse tipo de desenho realista mesmo, copiar fotos? O realismo eu comecei a me interessar há alguns anos atrás, mais ou menos uns 5 anos. Aí eu comecei a acompanhar o trabalho dele, acho que é possível fazer também. Então, aí fui descobrindo os materiais novos e algumas técnicas e aí eu fui plasticando. Quanto tempo, mais ou menos, você leva para fazer um desenho realista desse? Então, depende de uma foto, né? Porque não tem um tempo exato. Dependendo da quantidade de pessoas, de objetos, que tem detalhes, também o tamanho da folha. Mas eu... Se eu mostrar algum desenho, aí eu tenho ideia de quanto tempo, né? Esse do Harry Potter que tá aqui. Por exemplo, do Harry Potter, pelo tamanho, levei em média um mês, um mês, três, mais ou menos. Um mês para terminar o desenho. E os materiais que você usa, é lápis, carvão? Quais são os materiais que você usa para fazer os desenhos? Para fazer o desenho realista, eu uso vários tipos de materiais, né? Então, é grafice, carvão, pincel, borraço. Os desenhos realistas chamaram a atenção até de artistas internacionais. A atriz Viola Davis chegou a compartilhar o desenho que Eduardo fez dela. Nossa, foi uma emoção tão grande, foi uma surpresa, foi muito inesperada para mim, né? E eu simplesmente, assim, marquei ela e aí, de repente, aí o meu celular começou a expressir esse seguidor e eu tava começando a perguntar o que que rolou, né? Aí, que eu descobri que ela compartilhou o meu desenho. Aí, eu, nossa, eu fiquei chocado, né? Foi uma surpresa muito grande, porque sim, isso mostra que é um reconhecimento muito importante. E ela volta em cima também, então, foi muito emocionante para mim, né? Eduardo, tá todo mundo bobo aqui com o seu talento. Parabéns, viu? Parabéns mesmo, sensacional, sensacional de tirar o chapéu. Quando a gente olha assim, a gente leigo, né? A gente olha o desenho e fala, meu Deus, como que é possível? Parabéns mesmo, muito legal.